Reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início à novena, nove meses com Maria. Novena da Anunciação, o Nascimento de Jesus. Iniciamos dia 25 de março, o término será dia 25 de dezembro, hoje 10 de julho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vira o Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão do dia. És toda bela, ó minha amiga, e não há mancha em ti. Citado em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Minha barriga começa a aparecer e dá sinais externos de minha gravidez. Hoje entro na 15ª semana de gestação. Da anunciação até hoje, parece que eu já vivi uma vida inteira. Foram dias inesquecíveis, porém ainda falta uma longa trajetória até que Jesus nasça. José percebeu minha barriguinha sobressalenta e me abraçou dizendo, Minha doce Maria, aquilo que parecia um sonho agora dá provas de que é real. Conforme minha promessa, eu jamais te abandonarei e serei fiel às desígnias do Senhor. Tudo que sou e tenho é de Deus. Sigo fiel ao nosso propósito de consagração a Ele. O amor sabe se adaptar. Quando queremos impor, então o amor não existe. É outra coisa egoísta que destoa do amor. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamar-se Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e apresente a graça em que você tanto deseja alcançar. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoeis nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Leva as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentar a nossa fé. Abençoa o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoa os nossos sacerdotes. Abençoa todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoa as nossas famílias. Dá-nos saúde, paz e conversão. Ó Maria, que pela obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Estivemos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.